Eu vou conversar agora com a nutricionista Débora Sena, que vai dar dicas de como pegar leve nessa época. Débora, bom dia pra você. Tem uva passa ou não tem uva passa? Pelo amor de Deus, né gente? Tem que ter, eu gosto. Não, e um monte de gente não gosta, né? É, e a uva passa pode mesmo engordar por ser mais docinha, muito calórica, ou se a gente comer com moderação tá tudo bem? Não, se comer com moderação tá tudo bem, mas uva passa não é tão inofensiva assim não, porque ela é muito rica em açúcar. Todas as frutas desidratadas, elas acabam tendo um teor de açúcar muito alto. É, e eu acho uma delícia, tem gente que não gosta e vai ali, né, daquele acordo feito com a família. Débora, vamos dar uma dica então pro pessoal de casa? O que que a gente tem que evitar ou comer com mais moderação? Vamos falar primeiro das comidas, depois a gente fala de bebidas. Das comidas, a gente deve optar mesmo, eu sei que tem uma variedade muito grande de carnes brancas, mas nem todas são tão magrinhas. Que tipo de cuidado a gente tem que ter ali na hora da ceia de Natal? Eu acho que o principal é o preparo pra ceia mesmo. As pessoas, elas já chegam na ceia de Natal com essa ideia ou de consumir demais ou de fazer restrição, né? E tem tantos dias do ano que a gente não segue uma alimentação equilibrada e não é na ceia de Natal que as pessoas precisam se privar das comidas festivas. Mas o legal é durante o dia mesmo. Então, não ter um jejum prolongado, fazer suas refeições normais ao longo do dia, café, almoço, lanche, pra já chegar na ceia com menos fominha, com metabolismo melhor. Além disso, consumir um teor de água muito alto ao longo do dia, porque isso vai gerar um metabolismo mais acelerado. Então, você já vai chegar preparado pra essa ceia. E durante a ceia, evitar aquelas entradinhas, porque enfia a cara em um monte de castanha, pão, um monte de coisa ali de valor calórico muito alto. E preferir mesmo o consumo da ceia. Então, nas carnes, consumir as carnes brancas, se possível, e remover a gordura, né? No caso da leitoa, remove pele, pedaço de gordura aparente que as pessoas conseguem ver. Não consumir tanto isso, pelo menos. Consumir menos carboidrato, ruim. Então, arroz branco, arroz com esse monte de fruta. Retalhada, consumir um pouco menos, consumir um pouquinho de salada, né? Geralmente, sempre tem uma saladinha ali. E bastante limão, porque aumenta a digestão dessas comidas mais pesadinhas. Então, você dá condição pra esse estômago, produzir um pouco mais de enzima e a digestão vai ficar mais facilitada. E essa história de começar pela salada também é válida, né? Demais, né? Porque você já tem, já enche o estômago. Já vai forrando o estômago. E as bebidas, Débora? A gente sabe que é uma época de muito vinho, cerveja, os espumantes, né? Champanhe, refrigerante também. Ou, aliás, amanhã, né? Já que a ceia é amanhã. Amanhã dá pra tomar um pouquinho, claro, com moderação. E aí é interessante tomar antes do jantar, depois, durante. Qual é a dica? O legal mesmo de todas as bebidas alcoólicas seria o vinho. E, se possível, o seco. O espumante, geralmente, ele tem um teor de açúcar muito alto. Então, também não é uma opção tão legal. A cerveja, né, tadinha? Ela sempre vai ser condenada aí. Mas eu sei que tem os amantes da cervejinha. Então, é ter um equilíbrio mesmo no consumo. Não consumir demais. Não passar o dia inteiro bebendo. Porque ali você já acabou ingerindo muita caloria. E sempre consumir água junto com bebida alcoólica. Porque a gente ajuda bastante o fígado a ir eliminando as toxinas. Excelente as dicas. Gente, você acredita que tem gente que gosta de emagrecer pra engordar na ceia? Porque a pessoa fica louca ali e quer comer que nem um doido. Não tem necessidade disso, não, gente. É só mais um jantar, né? Porque tem uma coisinha diferente ou outra. Mas vamos com moderação, porque ano novo tá aí. Todo mundo quer chegar lá com cheio de sarado, né? Obrigada, Débora, pelas informações. Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês também. Tchau, tchau.